Capturado em Portugal o suspeito de liderar uma quadrilha que atua no tráfico internacional de drogas E de acordo com a Polícia Federal, ele liderava o grupo criminoso que aliciava mulheres do Brasil para transportar drogas para outros países E duas delas acabaram presas no aeroporto do Recife, veja aí De acordo com a Polícia Federal, que contou com a parceria da Interpol Mike Inhac, de 22 anos, liderava uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de entorpecentes Ele foi preso em Portugal em cumprimento de um mandado de prisão preventiva De lá foi trazido para o Recife O criminoso estava sendo investigado por dois casos distintos em que duas mulheres e um homem foram presos por tráfico internacional de drogas no aeroporto do Recife Eles transportavam 36 quilos de cocaína As prisões aconteceram em abril do ano passado e em dezembro de 2017 A polícia diz que não tem dúvidas de que Mike aliciava mulheres brasileiras para que elas levassem drogas para Portugal Realmente aliciava não só essas que foram presas pela Polícia Federal em duas ocasiões distintas Mas também em várias outras Haja vista que tem, inclusive, até postagens nas redes sociais Inclusive dessas mulheres entrando em contato com ele Existem investigações na área de inteligência policial que demonstram a ligação direta dele com essas pessoas E, inclusive, até numa dessas circunstâncias existe até uma foto de R$ 40 mil Eles ostentando nas redes sociais quando elas receberam o dinheiro em outras viagens que tinham feito Então foi em virtude de todos esses fatos, de todos esses indícios que levou a Polícia Federal a pedir a prisão preventiva dele da Justiça Federal Foi deferido, ele foi localizado, a prisão dele foi feita, ele foi extraditado Mike passou por exame de corpo de delito e foi levado para o Cotel onde ficará à disposição da Justiça As investigações estão apenas no início Detectamos esse aliciador E a gente vai ficar realmente atento nessas investigações para não permitir que essa célula de membro dessa facção criminosa que estava atuando aqui em Recife não possa se recompor Nessa história de tráfico, tráfico internacional principalmente tráfico internacional é difícil a gente ver a polícia conseguir alcançar um aliciador ou nessa hierarquia de estrutura de organização criminosa chegar o cabeça mesmo, o principal líder Até porque quem tiver doido que passe a fita o cara que é preso no aeroporto Se tiver doido que dê a fita, quem foi que mandou ele levar a droga? É aquela história, vai pro saco, né? Quem manda matar mesmo Penas pra esse tipo de crime variam entre 5 e 20 anos de prisão